Felipe Santos Chico, viu que é possível Que tem o fim do ágio das concessionárias E eu não sei se foi você Que perguntou o fim da lei Ferrari Alguém perguntou ainda O fim da lei Ferrari Sim Existe uma situação Dessa Eu recebi uma mensagem Do meu mestre Que eu mando um beijo Ele me mandou uma mensagem ontem E eu vou mostrar para vocês A mensagem que o meu mestre Me mandou exatamente sobre isso E está aqui STF pode mudar o futuro das concessionárias De veículos no país Vou dar o crédito Para o site Automotive Now E o link deles Para ser justo É o Automotivebusiness.com.br Automotivebusiness.com.br Ok Essa notícia é deles Então Muito obrigado aí pessoal Do Automotive Business E está aqui STF pode mudar o futuro Das concessionárias de veículos no país E Isso aqui é um podcast Não é bem legal Mas eu vou ler aqui para vocês O que aconteceria se de repente As coisas mudassem Completamente no ramo Da distribuição de veículos no Brasil E se as pessoas passassem Por exemplo A comprar veículos Diretamente das montadoras Nesse episódio Nesse podcast A equipe do Automotive Business Aborda um tema Que caiu como uma espécie de bomba Sobre as concessionárias Parte da lei Renato Ferrari Que rege as relações comerciais Entre montadoras E redes de distribuição Está sendo analisada No Supremo Tribunal Federal STF Após alegações De que seria Inconstitucional A notícia mobilizou debates Tanto no lado das montadoras Apresentadas pela Anfávia Quanto no lado da Fenabrave Entidade porta-voz das concessionárias Vamos lá A Anfávia é das montadoras Fenabrave Associação de concessionárias Os fabricantes estariam dispostos A defender alterações Em uma legislação Numa legislação considerada Desatualizada Lembrando que a lei Ferrari Aqui quem está falando sou eu Ela está em vigor Desde 1979 Eu tenho 45 anos Eu nasci em 1978 Por aí você já tira Continuando Já os distribuidores Podem ver seu modelo de negócio Distribuidores são os concessionários Podem ver seu modelo de negócio Mudar drasticamente Dependendo do que for decidido Pelo Supremo Tribunal Federal Se a lei mudar E caírem as travas Que inibem a venda Direta de veículos Para pessoas físicas Que é a lei Ferrari Qual será o papel Das concessionárias No contexto comercial Das montadoras Essa e outras questões São comentadas nesse episódio Então vocês vão lá No automotivebusiness.com.br E vocês vão achar a matéria Com a participação da editora Giovanna Riato E do repórter Bruno de Oliveira Muito legal Assistam Tem o canal aqui também É o Radar Podcast Qual é o grande ponto Nessa possível mudança Da lei Ferrari E aí gente Se a decisão Do STF For a favor Da queda Dessa lei Vai ser muito bom Para todos nós Por quê? Porque sim Haverá Um livre mercado Teremos um mercado Muito mais Livre de amarras De correntes O meu mestre Que eu sou muito grato E que é uma pessoa Que É o meu tutor Eu chamo de mestre Porque ele é meu tutor mesmo E muitas coisas que eu aprendo Aprendo ainda Com ele Ele desde sempre Ele me falou Que Os maiores interessados Na lei Ferrari São os concessionários Eu sempre ouvi isso dele Mas eu Eu sempre coloquei Também Que sim É um jogo De interesse mútuo Tanto montadoras Fizeram Vista grossa Fizeram ouvido de mercador E deixaram o barco correr Como as concessionárias Impuseram essa lei Desde 79 E curiosidade Que eu quero falar para vocês Olha que curiosidade Interessante O Renato Ferrari Parlamentar aqui Infeliz Que criou essa lei Por incrível que pareça Quer dizer Não é por incrível que pareça Porque aqui no Brasil Vale tudo Brasil é o país Da picaretagem Olha que engraçado Uma lei que beneficia Concessionários Correto? A lei Ferrari Esse mesmo Parlamentar Que criou A lei Ferrari E que está em vigor Desde 1979 Era Concessionário Volkswagen Olha que interessante Não é interessante Mas não é nada Assustador Oh meu Deus Que absurdo Porque o país Da pilantragem É o Brasil Então O cara Que propôs a lei E que a lei Foi aprovada Era um Concessionário Volkswagen Olha só Que interessante Então já dá para perceber Que essa lei É uma lei pilantra É uma lei que Só beneficia A montadora Primordialmente Os concessionários E as montadoras As montadoras Elas Aceitaram isso Caninamente E eu digo Caninamente mesmo Porque existia Um benefício Mútuo Eu vou tentar explicar De forma muito rápida Muito rasa Mas eu tenho um vídeo Aqui explicando Em detalhes O que é a lei Ferrari Mas a lei Ferrari É uma lei Que Mantém Uma relação Comercial De algemas Com Ou correntes Entre o concessionário E a montadora Então Essa lei Ela faz com que A montadora E a concessionária Ou rede de concessionários Elas tenham Obrigações E Bônus E ônus Ou seja A montadora Ela só pode vender Para o concessionário O concessionário Só pode Comprar daquela montadora Ou seja Essa Esse modus operandi Do Brasil Esse modelo De negócio De concessionária Rede de concessionária Franqueada De uma marca E não Multimarcas Ele existe no Brasil Por causa Desta maldita Lei Ferrari Na maioria Dos países Do mundo E eu estou falando Maioria mesmo Que tem Uma democracia E que tem Uma economia Capitalista Existem Concessionárias Multimarcas Essas concessionárias Multimarcas Elas vendem Moto Zero Quilômetro De qualquer marca Suzuki Yamaha Kawasaki Honda E outras marcas Harley Davidson Triumph E elas prestam Serviço Em garantia Serviço De manutenção Em garantia E funcionam Como autorizadas Da montadora Mas não são Concessionárias Elas são Garagens Ou lojas Multimarcas Porque tem uma coisa Diferente É a concessionária Que você vai ver Com a bandeira Que você vai ver Com aquele Toda a parte De identidade visual Da marca Então ela é uma Concessionária Honda Concessionária Yamaha Mas quando você tem Uma empresa Multimarcas Uma loja Ela não tem Uma identidade Padronizada De uma montadora Só Ela tem a própria Identidade E ela vai vender Todos os produtos Isso é muito comum No mundo livre E no mundo capitalista Menos no Brasil O Brasil Sempre foi um país Protecionista Nunca foi um país De economia Liberal Ou economia Um livre mercado Nós nunca tivemos isso Nunca Quando se fala Em motocicletas Eu estou cravando Cravando Nunca Porque Honda E Yamaha Chegaram aqui Nos anos 70 Então nunca Nunca tivemos isso E por 50 anos Praticamente Nós vimos Esse modelo De negócio Se perpetuando No país E o consciente Coletivo Eu estou falando Consciente Coletivo É Eu só vou comprar Se tiver concessionária Até eu propago Isso também Por quê? Porque nos traz Mais confiabilidade Por quê? Porque o negócio É amarrado nisso As próprias montadoras Elas só dão garantia Se tiver concessionária Então tudo isso Por causa da lei Ferrari De fato A lei Ferrari Ela beneficiou Os concessionários Porque era uma forma Dos concessionários Terem somente Para eles A venda Daquele produto Daquela bandeira Zero quilômetro E as montadoras Elas perdiam A oportunidade De fazer venda direta Só que num mundo Que não existia A tecnologia Que tem hoje Que não era tão globalizado Lá nos anos 70 Anos 80 E 90 Fazia sentido Mas mesmo assim Se nós tivéssemos Crescido como um país De lojas multimarcas Eu acredito Que esse monopólio Essa loucura De 74% Da Honda Não existiria Neste país Uma das coisas Que beneficiou muito A Honda do Brasil Foi esse modelo De negócio Da lei Ferrari A Honda Ela tem 1.230 Concessionários Ou seja Aquela loja Com a identidade Visual Da Honda E que só pode Vender produtos Honda E dar a garantia De produtos Honda São 1.230 No Brasil inteiro Então a Honda Ela acaba Vendendo muito mais Moto Porque Outras marcas Ficam inibidas Ficam inibidas De investir 90% De mercado Brasil E Tailândia E a lei Ferrari Ela acabou Com a certeza Da DAFRA Da DAFRA A DAFRA Ela está Muitos anos Fora desse esquema Junto com a SHINERAI A DAFRA Vende motos Inclusive em lojas Que vendem motos Da SHINERAI A exemplo Do meu patrocinador Mega Motos Que vende moto Da DAFRA E da SHINERAI E da CFMOTO Que não são motos São quadriciclos Então A DAFRA E a SHINERAI Já estão há muitos anos Fora desse modelo De negócio Elas já transcederam Transcenderam Então A SHINERAI Ela tem loja de fábrica A própria loja Que é a loja Da própria SHINERAI E tem lojas Multimarcas Coloca seus produtos lá Então eles já fazem isso Há muito tempo Tanto que SHINERAI É praticamente Cabeça com cabeça No modelo Naquele segmento De motos Com a Honda Aqui no Nordeste Voltando para o assunto Nos tempos atuais De internet Globalização Redes sociais E compra online De produtos Mais caros Do que uma motocicleta Por exemplo Um celular Hoje Ele chega a ser Mais caro Do que uma motocicleta Dependendo da motocicleta Você vai comprar um iPhone Você vai receber em casa Você vai comprar Pelo Marketplace E você vai pagar 14 mil reais No iPhone 15 mil reais No iPhone É mais caro Do que algumas motocicletas E você vai receber O produto em casa Você vai dividir No cartão de crédito Então as montadoras Elas perceberam As montadoras entenderam E a Yamaha Mas principalmente a Honda Ela não quer que a lei Ferrari Acabe Em particular a Honda Porque esse negócio Esse modelo de negócio Da lei Ferrari É que fez a Honda Se tornar Honda Também com o que uma motocicleta Ou seja, a Honda Ou seja, a Honda Você já sabe que você já vai ter ágil As montadoras E as montadoras Não são as motos Não são as motos As montadoras de motos Não estão querendo sair dessa Elas querem continuar Mas as de carro Sim, porque estão amargando Alguns prejuízos Nos últimos quatro anos E eles estão pressionando Os parlamentares Entraram aí com esse pedido No STF E provavelmente Isso vai ser deferido A não ser que Alguns parlamentares Da bancada Das montadoras De motos Tentem entrar no pau Para evitar que isso aconteça Já expliquei Por que as motos Não querem que aconteça isso Para a Honda e para a Yamaha É maravilhoso a lei Ferrari Continuar com esse cabresto Agora A minha visão E aí tio Chico Como é que ficam As concessionárias Qual a função delas Entregar E vender os carros Também E as motos Também No eventual futuro Que não exista mais A lei Ferrari E que as montadoras Possam eleger Oficinas mecânicas Como oficinas autorizadas E aí cada uma Vai ter o seu A sua política De como homologar Essas oficinas Concessionárias Multimarcas Que possam vender Veículos diversos Zero quilômetro E oferecer também Serviços em garantia Todas homologadas E cada montadora Vai definir O seu padrão De homologação Isso eu acredito Que vai ser um futuro Não distante Eu acredito Que nos próximos Cinco anos Teremos alguma novidade Sobre isso Eu acredito Que os concessionários Não vão deixar De existir Não vão Como lá fora Existem concessionários Gente Existe concessionária Nos outros países Desenvolvidos E que tem realmente O livre mercado Mas a diferença É Você vai ter Maior concorrência Cada loja Vai brigar Por preço E pelo cliente E por um melhor Atendimento O concessionário Que fala assim Para você Você chega lá No concessionário O concessionário Só posso vender No consórcio Mas se você não tem Uma moto Soda-se Não quero saber de você Depois de você Tem mais dez Aí você fala Ah tá bom Então Aí você vai No outro lado da rua Tem uma loja De um cara lá Vendendo a mesma moto Zero quilômetro A pronta entrega Porque ele tem Cinco no estoque Porque ele fez Alguma precaução E tem cinco no estoque E você compra a moto E ainda Num preço mais baixo Então essa é a vantagem Do livre mercado Real Sem nenhum Protecionismo Hoje a gente não vive No livre mercado É uma grande mentira Então eu enxergo Que sim Teremos ainda Concessionárias Autorizadas Qual a vantagem? Cara Você vai ter aí Todo o padrão De ferramental Todo o padrão Da montadora E elas não vão Deixar de ter Suas vantagens Porque a pessoa Com certeza Ela vai se sentir Muito mais tranquila De levar Numa concessionária Oficial Do que levar Numa oficina Que é autorizada Isso é uma questão Até Mental mesmo Sabe? É uma programação Mental mesmo E a pessoa vai lá E vai se sentir Mais confiante De fazer isso Mas A grande vantagem É que esses concessionários Eles vão ter aí Uma concorrência maior E por consequência Eles vão melhorar O seu atendimento Vai ser bom Para todo mundo Eles não vão Deixar de existir Tá tio Chico Mas como é que ficaria Se eu comprar Online? Essa é a grande vantagem De quem compra Diretamente Da fábrica Quem comprar Diretamente Da fábrica E aí eu estou falando Sem ler Ferrari E comprar No aplicativo Vamos supor Você vai comprar Um carro Da Stellantis Ou da GM Você vai baixar O aplicativo Da Stellantis Ou da GM E vai comprar Direto Vai passar No seu cartão De crédito Ou vai fazer Proposta De financiamento Através do banco Deles Ou um banco Parceiro Tudo pelo celular Tá? Com Envio de documento Homologação Do seu rosto Porque tudo isso Existe Tem como fazer Tudo isso Você abre Conta no banco E bota um monte De dinheiro Sem ter que ir no banco Então dá pra você Comprar um carro Dessa forma Inclusive financiar Mas na hora De pegar o carro Você vai no concessionário Retirar o carro E aí aquele concessionário Que estiver lidando o carro Ativando o carro Ele vai ganhar Um valor Que aí é um acordo Entre concessionário E montadora Mas a concessionária Ela não será mais A intermediária Única Exclusiva Entre montadora E cliente Então você vai ter Mais uma opção E também você pode ter A opção De ir no concessionário Pessoalmente Ou através do WhatsApp E comprar lá Com o concessionário Qual a vantagem? Você vai lá No showroom Você vai olhar o carro Você vai entrar Você vai ser bem atendido E o atendimento Vai melhorar Porque o concessionário Sabe que se ele não tiver Um atendimento top Ele perde Para o vizinho lá Que não é concessionário Que tem um custo menor E que vai ter Um atendimento Melhor Ou igual E aí Tudo melhora Tudo Essa é a tendência Quando você tem O real livre mercado E não Um livre mercado De mentirinha Com protecionismo Então eu acho Que todo mundo ganha O concessionário Ele vai Entregar o carro Que é comprado Pelo aplicativo Ou seja Compra direta Gente eu estou falando Carro Mas se aplica a moto Vamos botar Na realidade de moto Vamos lá Vamos falar de Honda Porque aqui Eu estou falando Muito de carro Porque foram as montadoras De carro Que provocaram isso Mas vamos trazer aqui Para o cenário da Honda A Honda Acabou ali Ferrari Agora todo mundo Pode comprar Veículo direto Tá Agora entendam Pode ser que a Honda Não tope fazer isso Tá Porque a lei cai Mas não é obrigatório A Honda seguir Um modelo diferente Cada montadora Decide o que quer fazer A questão é que A lei vai acabar Não tem mais A argumentação De ser obrigatório Então a lei cai Mas a montadora Pode decidir Continuar do jeito que está Beleza? Mas vamos supor Que a Honda Por alguma Pressão externa Ela decide Vender direto E aí tomara Que a Bajad Se beneficie disso E venda a moto direta Para o consumidor Preste atenção Pode ser uma grande Oportunidade Para a Bajad Seu Valdir Com Y Presta atenção Presta atenção Seu Valdir Presta atenção Presta atenção Seu Valdir Seu Valdir Com Y Já botar Para atacar lá Os seus programadores Para desenvolver Um aplicativo Presta atenção Seu Valdir E aí vender Essas motos Diretamente Para o consumidor E o consumidor Recolher Retirar a moto No concessionário E aí a relação A montadora Paga uma comissão Para a concessionária Para ativar a moto Para entregar a moto Então essa é a relação Vamos supor Que você vai comprar Uma moto da Honda Voltei para a Honda E aí você baixou O aplicativo da Honda Bom, vou comprar uma moto Pelo aplicativo Eu tenho crédito No cartão Vou lá Paguei Pronto Paguei a moto da Honda Ele vai dizer Você mora onde? Aí você vai ligar o GPS Vai dizer A concessionária Mais próxima é essa aqui Você prefere retirar a moto Aqui ou ali? Aí você vai escolher Onde você quer retirar a moto Vai ter um mapinha Com o nome das concessionárias Olha, eu quero pegar Essa concessionária Eu quero retirar a moto Na concessionária Mais próxima da minha casa Puf, tocou lá Então vai pedir confirmação Então você vai retirar a sua moto E aí Obviamente que não vai lhe dizer o dia Mas vai lhe dar um tracking De onde está a sua moto Ou seja A sua moto Agora foi feito o pedido Da sua moto Aí daqui a cinco dias Vai dizer A sua fatura foi emitida Não, não, não Número do chassi e tal Sua moto já está em produção Aí você vai ter todo O traqueamento da moto Você vai saber Qual o processo da moto Onde é que está Você vai saber tudo Sua moto já está saindo da fábrica A caminho da concessionária tal Quando chegar na concessionária Você vai receber uma mensagem Sua moto chegou na concessionária Vamos agendar a data Para você fazer a retirada Pronto Você vai agendar a data E o horário Você vai lá pegar a moto Lindo Tranquilo Ou tranquila e linda E a concessionária Ela vai ganhar um dinheiro Da montadora Por ter feito a ativação da moto Por ter sido escolhida por você E por fazer toda a intermediação Tá tio Chico E o que mais? Se a concessionária lhe tratar bem Você volta para lá Para fazer as manutenções em garantia Isso é o livre mercado É a sua escolha De achar a concessionária acolhedora Legal Fez um bom trabalho de ativação Gostei Eu vou voltar para cá Eu vou fazer a minha manutenção Em garantia aqui na concessionária Agora se o cara que lhe entregou Ou a mulher Não importa Vendedor ou vendedora Cagou para você Ah, tomei a moto Você receber a moto toda arriscada Toda lascada Você não vai Você não vai voltar naquela concessionária Você vai numa oficina Autorizada pela Honda Para fazer a manutenção em garantia E você vai ter lá carimbinho Lá bonitinho Isso é lindo Tio Chico, você está viajando Isso é utopia Não é Isso acontece lá fora E é por isso que existe concorrência Concorrência E é por isso que os preços São muito mais baixos Porque essa concorrência faz com que O sarrafo suba para todo mundo Então o cara vai lhe oferecer café O cara vai perguntar Você quer que eu lustre seu sapato Amiguinho O cara vai lhe fazer tudo para você voltar E hoje o que acontece São concessionários Principalmente Honda Cagando para o cliente Eu estou aqui sozinho A um raio de 200 quilômetros Você vai ter que comprar comigo mesmo Amiguinho Se você não quiser O meu vizinho a 200 quilômetros Não vai lhe vender Porque a Aço Honda Disse que não pode Você tem que comprar aqui comigo Dane-se E é isso que acontece As pessoas do interior Acabam ficando reféns Desses concessionários Que cagam para vocês Então Que caia a lei Que as montadoras Prevaleçam Botem Porque é conveniente Eu estou dizendo É conveniente para as montadoras As montadoras são todas pilantras Todos os CEOs Diretores Tudo pilantra Inclusive Todos os amiguinhos Que eu falo aqui Tudo pilantra Porque eles gostam É disso Tudo que é conveniente Para eles Está tudo certo Está tudo bonitinho Enquanto eu estiver Botando dinheiro no bucho E enchendo a burra de dinheiro Para lá para fora Porque nenhuma delas É brasileira Eles botam a burra de dinheiro Para mandar para fora Para o Japão Para a Índia Para a China Presta atenção Então Todas essas montadoras São pilantras Elas só fazem isso Porque é do interesse deles Agora 40 anos depois Hein? Mais de 40 anos depois Que agora baixou a lucratividade Eles estão vendo Que dá para fazer a venda direta Não, espera aí Vamos parar com isso Vamos abrir o mercado E os concessionários Agora vão ter que sambar Esse negócio de fio Fila de espera Hã? Dá mil reais Aí os trouxa Hã? Trouxa sempre vai ter Mas Botar mil reais de espera Não vai ter mais isso Porque se o caboclo Vai comprar direto Lá da montadora Ele vai saber lá No rastreamento Quando é que ele vai receber a moto Até se tiver fila Ele vai lá com a montadora Faz a proposta dele lá E vai ficar na fila A não ser que a montadora Cobre o dinheiro Aí é PROCON neles Aí é justiça PROCON Aí a montadora se ferra Quando a montadora se tocar Que isso aí é ilegal E que vai dar zerda Eles não fazem Vão arranjar outra forma De você ficar na fila Mas eu tenho certeza Que tudo vai melhorar Torça por isso O início de tudo É a queda da lei Ferrari E o bom é que as montadoras Agora que não tem mais interesse Que essa lei Essas amarras Continuem do jeito que está Concessionários do Brasil Vão ter que sambar Vão ter que trabalhar Mais ainda redobrado Presta atenção E aí